Eu passava todo o povo herto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra é destraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade, é um grande público. Fortaleza, nome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão, Ceará, tua glória é lutar. Fortaleza, quantas vezes campeão, Fortaleza, querido idolatrado, está sempre, é um grande público, aqui é estimular, é o gozão, Ceará. Fortaleza, nome de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão, Fortaleza, querido idolatrado e mago ali, campeão sempre em busca da vitória. Fortaleza, nome de glória e tradição, Fortaleza, querido idolatrado e mago ali, campeão sempre em busca da vitória. Imágo ali, campeão sempre em busca da vitória. No campo, provaste mesmo que não tens rival, tua turma valente é sensacional, Ceará, tua glória é lutar. Teu time em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade. Marguari, Marguari, campeão sempre em busca da vitória, tua glória a história faz cumprir. Que é ferroviária, o Atlético Clube. Governo, tua fibra representa o norte, combate para querido, vibrante e forte. Que é ferroviária, o Atlético Clube. Que é ferroviária, o Atlético Clube. Que é ferroviária, o Atlético Clube. Fortaleza, o Atlético Clube. Fortaleza, quantas vezes cambia. Que é ferroviária, o Atlético Clube. 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 Que é ferroviário, atlético clube. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda cidade. Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Salve o tricolor de aço. É o gozão, o Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus traques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é mudar. Que é ferroviário, atlético clube. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira albe negra é desfraudada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Fortaleza, nome de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes cambiam. Ceará, tua glória é mudar. Fortaleza, nome de glória e tradição. Ceará, tua glória é mudar. Fortaleza, quantas vezes cambiam. Salve, salve, é o Tia Cê. É o Tivo. Tua torcida hoje é toda cidade. É um grande público a que estimula. É o gozão, o Ceará vai ganhar. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória é mudar e vencer também. Teu passado é todo coberto de glórias. E casa é eterno campeão. Associação esportiva, turagente. Ceará, tua glória é mudar. Salve, salve, é o FIACê. É o Tivo. É o Tivo. É o Tivo. É o Tivo. E é o Tivo. E é o Tivo. E é o Tivo. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda cidade. É um grande público a que estimula. É o gozão, o Ceará vai ganhar. É o Tivo. Fortaleza, nome de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes cambia. Teu passado é todo coberto de glórias. No campo, provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valência é sensacional. Salve o tricolor de aço. Governo. Seará, tua glória é mudar. Governo. Tua fibra representa o norte. Combate para guerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço. Abraço, receba-me sincero. Abraço da torcida tão real, meu tricolor de aço. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra é desfraudada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Campeão da popularidade. Tua torcida altiva. Tua vida sempre foi um marco. Tua glória é lutar e vencer também. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus fracos em campo a brilhar. Combate vai guerrido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço. Sem demonstrar cansaço. Receba-me sincero. Abraço da torcida tão real, meu tricolor de aço.